Olá, bom dia, bom dia, muito bom dia, bom dia você que nos acompanha todos os dias na página do Facebook Três Lagoas no ar, bom dia, bom dia Três Lagoas, bom dia região, bom dia Brasil, bom dia mundo, manhã de quinta-feira, manhã agradável em Três Lagoas, hoje 17 de fevereiro de 2022, hoje é o dia mundial do gato, não sei porquê, mas hoje é o dia mundial do gato. Eu, jornalista Neto, com 10 minutos de notícias, não mais do que isso, em frente à clínica da criança, pessoal. Clínica da criança, Carlos Azambuja, Leão Júnior, por que eu estou aqui em frente à clínica? Eu vou falar daqui a pouco, manhã de terça ou manhã de quinta-feira, máxima 36, mínima 24, pode chover a qualquer momento no período da tarde em Três Lagoas, tem uma chuvinha muito gostosa essa noite, o tempo está gostosinho, santo do dia, hoje é dia dos sete santos, fundadores dos Servitas, ministros da Unidade da Paz. No site Três Lagoas no ar, você vê o vídeo contando a história dos sete santos, dos fundadores dos Servitas. Vamos ajudar a encontrar a linda Merlin. Merlin é uma cadelinha, muito bonita, tem fotos dela no site Três Lagoas no ar, ela fugiu lá no bairro, ela desapareceu, lá no bairro Real Parque, que fica ali, entre o bairro São João, a Liga São João e a BR-262. A Merlin é de uma menininha, uma criança, está desesperada atrás dessa cachorrinha. Então tem imagens no site Três Lagoas no ar, tem telefone de contato, se você ver a Merlin, vamos ajudar a encontrar essa princesa, Boletim Covid. Boletim Covid, mais uma vez, preocupante, né? Mais de quase 200 casos num único dia, casos positivos. De janeiro até agora, nós tivemos infelizmente 20 óbitos e os números não param de crescer. Outra coisa, se você agendou o exame lá no Corpo de Bombeiros, vai lá fazer, gente. Porque, infelizmente, muitos agendam e aí, ah, se sentem bem durante o dia, não desmarcam, também não tem como desmarcar, mas não vão lá. E aí tira a chance de testarem-se e não deixar alguém testar. Então se você agendou o exame no Bombeiros, pelo amor de Deus, vai lá. Nós estamos com 20 óbitos em Três Lagoas somente em 2022. Hoje, direto da Clínica da Criança. A Clínica da Criança fica aqui na rua Egijo Tomé, essa rua que passa ao lado da Havan. Então você vem na Clínica da Criança? Por que que eu estou aqui? Porque mais ou menos 9 mil crianças de 5 a 11 anos ainda não se vacinaram em Três Lagoas. Você ouviu certo o número. Mais ou menos 9 mil crianças na faixa etária de 5 a 11 anos não se vacinaram. A Clínica da Criança está vacinando contra a Covid das 8 às 11 horas, depois das 3 às 16. Senhores pais, senhores responsáveis, a vacina salva seu filho. Mil crianças, 1.700 se vacinaram, mas o número é alarmante, preocupante. 9 mil crianças não se vacinaram em Três Lagoas ainda. Então você vem na Clínica da Criança, das 8 às 11 ou das 3 às 16 e vacina o que você tem de mais precioso no mundo, que é seu filho, professora Luciana Rueda. A querida, a destacada professora de língua portuguesa, Luciana Rueda, ela que é renomada em Três Lagoas. Nós gravamos um vídeo, muito legal, uma entrevista, que ela está falando sobre matrizes africanas no Mato Grosso do Sul. A professora Luciana Rueda é reconhecida no estado, ela é presidente do Fórum Estadual de Matrizes Africanas no Mato Grosso do Sul. Veja o vídeo, a entrevista é muito legal, está no nosso site. Margo Marciel e Grupo Trem Pantaneiro, nosso querido, chama-mezeiro Margo Marciel, amanhã às 18 horas, ao vivo, no evento em Campo Grande, para comemorar o chamamé do Mato Grosso do Sul, que é esse patrimônio imaterial do nosso estado. Veja no site como você assistir ao vivo Margo Marciel e Trem Pantaneiro amanhã. Vídeo, Guerreirão, que está hospitalizado, deve sair hoje, amanhã, está saindo já, nosso prefeito Guerreiro. Ele gravou um vídeo lá no balneário, nosso balneário público, Miguel Jorge Tabox, nosso balneário público, que lá a Secretaria do Meio Ambiente revitalizou toda a ornamentação das plantas ali, né? Então está o balneário muito mais bonito ainda. Veja o vídeo no site Três Lagoas no Ar, veja como está bonito o paisagismo lá no nosso balneário público municipal, a Polícia Civil do Silvíria, a prender uma arma de fogo, utilizada em uma briga aí de caminhoneiro. Dois caminhoneiros aí, bateram boca e um estava com um revolvão, mas não usou não. Então, aí acabou a briga, tá? Depois o caminhoneiro foi lá no DHC e entregou a arma fora. Eu não quero usar isso aqui, uma discussão, tá? Tá? O vídeo? Não, vídeo não. Imagem da arma está lá no site Três Lagoas no Ar. Como eu falei, a vacinação aqui na Clínica da Criança começou no dia 15 de janeiro. E até agora, gente, muito pouca adesão, muito pouca gente, pouca gente trouxe os filhos para vacinar. Mais ou menos 9 mil crianças ainda estão a deriva sem essa vacina. Clínica da Criança, das 8 às 11, das 13 às 16. Venha vacinar de segunda a sexta a sua criança. Hoje, 142 vagas de emprego para vocês daqui a pouco. Câmara Municipal e o TAM, a União Três Lagoas de Associações de Moradores, numa iniciativa do doutor Cassiano Maia, nosso presidente, vereador doutor Cassiano Maia, ele reuniu a UTAM, trouxe lá o presidente, o Celso do Paranapungá e demais associações para discutir o que a cidade precisa. Olha a fala do Celso do Paranapungá, que é o presidente da UTAM. Precisamos ter voz para a cidade avançar. Muito legal a iniciativa do doutor Cassiano, Câmara Municipal, se reunindo com a União Três Lagoas de Associação de Moradores, muito legal mesmo. Veja a tragédia em Petrópolis. Você está sabendo, no site do Três Lagoas do Ar tem alguns vídeos chocantes, imagens muito fortes do deslizamento em Petrópolis, que já matou mais de 100 pessoas. Então, para você ajudar, vamos ajudar, gente. Lá precisa de água mineral, alimento, está precisando de tudo. Para você ajudar, no site do Três Lagoas do Ar tem alguns endereços, tem pix, tem vaquinha, tem o que você quiser, tem várias formas de você ajudar. Vamos ajudar nossos irmãos de Petrópolis. O pix está aqui embaixo. Vou colocar o pix para vocês aí, aqui embaixo, no painel, no site. E você pode ajudar. Manda o que você tiver no coração. Manda um real, dez reais, um milhão, você que sabe. Vamos ajudar o pessoal de Petrópolis. Infelizmente, mais de 100 mortes, mais de 100 pessoas perderam a vida lá na tragédia de Rio de Janeiro. O estado, acidente entre moto e carreta, matou filho e mãe. Mãe e filho. Ontem à noite, na cidade aqui do Mato Grosso do Sul, um jovem de 31 anos conduziu uma moto com a sua mãe de 57 anos. Segundo relatos, o homem tentou atravessar o sinal no farol vermelho. Ou seja, proibido. Deu de cara com a carreta, bitrem, que transportava combustível. A mãe faleceu no local, ele foi socorrido, mas não resistiu. Então fica essa triste notícia aí da morte de mãe e filho em um acidente de trânsito ontem em Mato Grosso do Sul. Vagas de emprego, 142 vagas de emprego pra você hoje na Casa do Trabalhador. Tá dando meus 10 minutos já. Casa do Trabalhador, rua Doutor Munir Tomé, 86, centro da cidade, 3929-1938. Continua lá, vaga de ajudante de carvoaria, auxiliar de logística, vaga nova, auxiliar de logística, carregador e descarregador de caminhões, encanador, ajudante de obras, olha o caminhão, auxiliar de costura, auxiliar de mecânico diesel, lavador de veículos, continua, mecânico, mecânico de motor diesel, motorista carreteiro, tem muita vaga, hein? Motorista carreteiro, senhores motoristas, senhoras motoristas carreteiras, né? Tem muita vaga pra vocês na Casa do Trabalhador hoje. Motorista de caminhão, motorista entregador, torneiro mecânico e vendedor no comércio. Casa do Trabalhador, rua Doutor Munir Tomé, 86, dica do dia. Agora chegou a hora, eu gosto desse quadro, dica do dia. Hoje a nossa dica vai para... Você tá precisando de serviço de serralheria? Serralheria, o serralheiro, o portão, a janela, alguma coisa? Serralheria Mundial. A nossa dica é serralheria mundial, do meu amigo Elias Serralheiro, o top da galáxia. O Elias é o cara que vai fazer o orçamento sem compromisso, sabe o trabalho, muitos anos de experiência, equipamento de primeira qualidade, só trabalha com material de primeira qualidade. Serralheria Mundial é a nossa dica de hoje, nesta quinta-feira. Ah, mas como é que eu faço para encontrar o Elias? Simples, 9, 91, 43, 92, 85. Vamos repetir? 9, 91, 43, 92, 85. Dica do dia, serralheria Mundial. Pessoal, ótima quinta-feira, vai chover, hein? Daqui a pouco cai uma água em três gagoas. Salve, salve. Até amanhã, se Deus permitir.